A batida foi violenta e fatal. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde de ontem. Márcia Priscila Gabriel, de 25 anos, era técnica de enfermagem e estava acompanhando o tio de 70 anos, que veio passar por tratamento em Ribeirão Preto. Infelizmente, a Márcia morreu. O veículo era da Prefeitura de Descalvado. Três vítimas do interior do veículo, duas delas idosas, do sexo masculino, e uma vítima do sexo feminino no banco do passageiro traseiro. Essa vítima, ela evoluiu para óbito? Como que ela estava? De imediato foi identificado que já se encontrava em parada cardiorrespiratória, foi feita a retirada rápida dessa vítima e iniciadas manobras de ressuscitação. O condutor apresentava um pico hipertensivo e não se recordava do que havia acontecido. O corpo de bombeiros foi até o local e preservou até a chegada da CPFL. O trabalho da perícia e da investigação tenta descobrir o que teria feito o condutor perder o controle da direção. O motorista e um outro homem que estavam no carro foram socorridos pelo resgate. A colisão aconteceu na entrada de Ribeirão Preto pela avenida Celso Charuri, sentido centro. Com a batida, o poste e a fiação ficaram pendurados e o transo precisou ser completamente bloqueado. O congestionamento chegou a refletir na rodovia Anhanguera. Cerca de uma hora e meia depois, o fluxo foi liberado. A fluidez, principalmente por conta do risco de gerar um segundo acidente, já que a Celso Charuri estava interditada e os veículos que estavam adentrando da Anhanguera a Celso Charuri estavam também na iminência de incorrer na colisão traseira. O carro ficou destruído. Os airbags foram acionados e o parabrisa quebrado em dois pontos. A suspeita é de que as vítimas podem ter batido a cabeça. De acordo com a Prefeitura de Descalvado, o motorista pode ter passado mal ao volante. A velocidade no carro no momento do acidente era de 55 km por hora, conforme indicação do rastreador, compatível com o permitido na via. A perícia realizou os trabalhos técnicos. A CPFL chegou por volta das seis e meia para fazer a troca do poste. Márcia era casada e deixa uma filha pequena. Com imagens de André Ramachotti, Vinícius Leite para o programa do Léo.